E voltando novamente, estou indo entregar a tabuleta barra pedra do dragão para o mago cuzão, rimou. Vamos entregar o bagulho para ele. Aí tem essa mina aqui, ó, conversando com ele. Essa misteriosa mina que todo mundo detesta. Que depois eu vou fazer uma problematização, um testão aqui. Sobre o povo detestar ela. Eu entendo o motivo porque detestam ela. Eu também não simpatizo com ela. Só que ela anda com o Zé, que pensa a mesma coisa que ela. E ninguém odeia o Zé, só odeia ela. Eu nunca entendi isso, mas tudo bem. Vamos entregar logo a porra da pedra. O dragão de Gleeco Fale Barro. Quanto a minha recompensa. Consegui sua pedra do dragão e agora? Esse trabalho termina o meu começo? Trabalho mental? Só se ficar feliz com a sua obra? Só se é ela, né? Delphine. Desculpe seu lugar de ação, blá 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 blá. Caguei ando. Vamos lá, destruí isso aqui, destruí isso aqui. Eu já tenho dinheiro para comprar uma pedra com ele, uma gema da alma. Puta merda, ele está ocupado. Ai, que bosta. Só que eu queria comprar um negócio com ele. Devia ter comprado antes, hein? Tudo bem. Eu sei que geral vai subir aqui para conversar junto com o Royal Barra Rei. O povo é lerdo, hein? Jesus. Vem, galera. Porra. Para hoje, não é para amanhã, não. Então, Irelet, o que você me diz que veio da Torre de Vigia Ocidental? Sim, meu senhor. Diga-lhe o que você me disse sobre o dragão. Aí, o guardinha. Não, é certo. Certamente. Vimos ele vindo do sul. Foi muito rápido. Mais rápido que qualquer coisa que eu já tenha visto antes. O que ele fez? Está atacando a Torre da Vigia? Não, meu senhor. Estava apenas circulando quando eu saí. Nunca corri tão rápido na minha vida. Pensei que estava logo atrás de mim, com certeza. Meu Deus, o boneco bugou-te, viu? Ele foi para o lado do nada. Boa trabalho, filho. A partir de agora, nós não encarregaremos disso. Vão os quartéis para comer e descansar, você merece. Learn. Irelet. Irelet, é melhor você reunir alguns guardas e descer aqui. Meu Deus, o cara está bugadaço. Já ordenei meus homens se agruparam no portão principal. Não fale comigo. Ok. Sem tempo para perder com cerimônias, meu amigo, preciso... Meu amigo, não. Minha amiga, querido. Preciso de sua ajuda novamente. Eu quero que você vá com Irelet. te ajude a lutar contra esse dragão. Você sobreviveu a Helgen, então você tem uma experiência com dragões de qualquer um aqui. Aham, tá bom. Eu fugi do dragão, tem mais experiência. Esqueci do serviço que você fez para recuperar a pedra do dragão. Assinando a me estima, instrução para a avenente, permissão para comprar uma propriedade na cidade. Ah. Aceite esse presente. Ah, vai, ele me dá uns presentes que eu não uso. Olha ali. Me deu um escudo. Esse, pelo menos, tem... Tem um negócio para eu poder desencantar. É a única utilidade. Caralho, cara. Tu é muito ruim de presente, mano. Tu é muito ruim de presente. Enfim, eu não sei se vocês entenderam... O propósito da próxima missão é simplesmente derrotar um dragão que está atacando a torre da vigia lá do esguardo. Com a irilete e companhia. Uma delícia emburrada. Cadê essa porra desse mago, cara? Esse mago está trabalhando ou não? Quer nada da vida ou não? Então, aqui, ó. O seu inútil. Me vende uma... Souljam. E agora, a tradução da Souljam, Grand Souljam. Comum, inferior, insignificante e superior. Essa superior não está com a cara de Grand Souljam, não está com a cara de Greater. Eu quero a Grand, não quero a Greater. Ele não tem o que eu quero. Eu vou ensinar para vocês o macete. Como você faz um vendedor ter algo que você quer que ele tenha. Vou mostrar. É assim, ó. Você salva o jogo. Você bate nele e você volta no save. Automaticamente, o que o vendedor está vendendo muda. Prático, né? Deixa eu falar com ele. Ó, vamos lá ver se agora ele tem a... Ali, ó. Gema dá uma grande. Essa daí que eu quero. Viu? Manjo dos esquemas, mano. Vamos lá. Agora eu vou encantar as botas para finalmente correr igual a velocidade da luz. Mentira, foi só 52%. Não, tá bom. Tá bom. Melhor do que... Porra, sacanagem. Meu encantamento acabou de aumentar. Ah, foda-se. Depois eu... Próxima bota eu aumento mais. Por hora, ó. Já dá dano para correr legal, ó. Ok. Vamos lá matar esse dragão. E finalmente vai dar para ir lá pegar a espada do Zekove. Que eu ainda não esqueci que eu tenho que pegar a espada dele. Coitado. Ei! Agora eu estou... Sonic. Só espera chegar meu encantamento em 100. Para ver como é que essas botas vão ficar. Sem nem subir o PC vai aguentar. Não, já não aguentou, né? Já desligou. Já fechou meu jogo. Eu vou... Obrigado.